E aí pessoal, tá seguindo o canal né? Então vem comigo. Olha aí, ebuloscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere as três soluções aquosas a seguir. Olha, NaCl, NaCl você vai ter uma solução iônica né? Então vai dar Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Então se aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,1 e aqui eu tenho 0,1. Então total é 0,2 molar, tá? Sacarose C12H22O11. Então em solução aquosa, sacarose é covalente, então ele nem ioniza nem dissocia, só dissolve né? Então 0,1 continua sendo quanto pessoal? 0,1, certo? E cloreto de cálcio, olha aí, em solução aquosa vai dar cálcio mais 2, mais 2 mols de cloreto. Então aqui ó, 0,1, 0,1 e 0,2. O total então é quanto desse? O total desse é 0,3 mol por litro. Então minha pergunta pra você é bem direta. Quanto mais soluto tiver, maior o ponto de ebulição. Aí ele diz, ó, colocadas em ordem crescente. Quem é que tem menos soluto? Quem tem menos soluto é a solução 0,1, solução B. A B é menor do que quem? Aí você tem aqui NaCl, solução A. E a maior de todas, a solução C. Então é B, A, C. Resposta letra B. Quanto mais soluto, maior o efeito colinativo. Maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor e menor o ponto de congelamento. Legal, né? Tá vendo que é legal? É legal! Beijo, pessoal!